Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que porra é essa, doida? Que que é isso? Que que é isso? Que 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 é isso? Que 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 é isso? Caçando 3, odeio eu caço Eita porra, caiu Caralho, olha aí porra Amigo reocupado Tomei delete e subi na cama Tomou delete? Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Com a batissima delete e ao vivo, Aloys Só que tu abriu aí, pelo amor de Deus Por favor Deus é muito bom Eu já veio Quem foi banido Aqui foi o RP e o ED Não Acabou de botar o hatch Acabou de fazer tudo Porra mano, teu cara o BJ deve Porra Acabou de comprar o shark Acabou de botar o hatch Acabou de comprar full set soar Tá ligado É verdade pô Certeza pô Foi quantos shark Foi 500 conta banida velho Os cara falaram na live aqui Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no urotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag É watch de verdade Não é a toa que são top da atualidade Não tem segredo mano, vem se divertir Hoje passa só PT E venha ser feliz O Rubini já jogou Mas não aguentou Não satisfeito Eu te invito pra uar 9,9 flex Que vença o melhor Ou seja em Carlin Ou seja em Darashi Se foi em Alaha Eu tô em cara Fechado Vamos lá 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 Ah, Lil Me matou de um hit Me matou de um hit Te lo juro Foi... Foi... Headshot Foi Headshot Não, que azar Não acredito nada Deixa o de trás aí e pegar ele. Voltei, voltei. Nossa, a guerra já começou. Olha lá a galera subindo. Meu Deus. O que aconteceu? Mataram já. Ah, você está me zoando. Vai se ferrar que mataram nada. É sério? Não, você está me trolando. Geralt foi embora já, Marquinhos. Você acha que estão fazendo o que aí? Mano, não é possível. Não acredito. É sério que já mataram? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não, não é possível. Não é possível, não é possível. Não é possível, Marquinhos. Eu acho que o tio foi da chica. Putz, é rápido. Não me trago, amigos, Marquinhos. Mano, eu mori. Aguante o que puder, Waleaga. Aguante o que puder. Mas eu me mori igual como um manco, porque eu não me diria que usávamos esse segundo, mano. Vamos. Vai. 3, 2, 1. Olha, galera. Contei como ao contrário. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E foi. Não deu, morri. Pronto, deixa aí. Tá porra! Então você pode fazer o boss de volta, eu não vou fazer... Não! Não, bebê. Não. Não. Eu não confio você mais. Eu não confio ninguém nesse momento. Agora você está aqui, Jair. Eu vou sair, por favor. Eu não faço isso mais. Você é... Eu morri! Como você morri? Como você morri? O que? O que? Você é com Deus? Ele com você? Eu estou com nós. Vamos. 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 Eita porra, morri, morri, você daí? O que é isso? Morriu! Não fraguei. 1.300 de dano. Eu quem?